Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá a hora que você vai ver, canal Street Turbo por aqui, eu de Javan Dantas, desse lado de cá, e estou bastante contente, por quê? Porque está chegando aí para nós, já chegou na verdade, o novo Honda Civic TPR, um carro muito bonito, que promete muita coisa boa aí para o nosso mercado brasileiro, tá? Faz tempo, já que não vi uns carros nessa pegada, tirando os carros alemão, que sempre está vindo aí com a Mercedes A35, a BMW, a Audi também, vem com uns carros muito bacanas, mas as marcas japonesas faziam uns dias, já que não lançavam alguma coisa bem interessante aqui para o mercado brasileiro, né? É um carro que vai vir bastante apimentadinho, em questão de tecnologia, tá? Rodas Aro 19, pelo que eu vi nas redes sociais, tá? Vai vir com os bancos concha, muito bonito, vai vir com freio a disco, tá? Nas quatro rodas, um carro com bastante tecnologia, uma aparência bastante agressiva e esportiva, tá? Não vai ser somente um carro esportivado, que vem com aquela ferulice, né? Mas ele é esportivo realmente, motor, câmbio, enfim, várias coisas, um carro que eu acho que já fazia bastante tempo, tá? Que a gente já estava merecendo alguma coisa desse tipo, nós que gostamos, somos apaixonados por carros, principalmente numa pegada mais esportiva, já a gente já estava com saudades disso, né? Achei o preço dele realmente um pouco puxado, tá? Na minha opinião, não tive com o carro ainda pessoalmente para poder falar, não dirigiu o carro para ver se vale realmente tudo isso, mas na minha opinião eu achei ele um pouco caro, tá? É um carro que ele vai começar em R$ 429,900 e ele vai ao preço de R$ 435,00. Essa diferença de preço aí eu achei meio... Na minha opinião eu achei meio besteira, sei bem sincero para vocês. Já podia ter lançado uma versão única aí de R$ 435,00, tá? Mas assim, qual que é a minha opinião sobre o valor? Achei caro, como já falei para vocês, eu acho que é um carro que ele tinha que vir na casa dos seus R$ 300,00 até uns R$ 300,00... Ah, vamos falar para arrebentar, uns R$ 350,000, tá? Porque nessa casa dos seus R$ 429,00 ele já tem uns concorrentes de peso, realmente uns concorrentes de peso mesmo. Então, igual eu já falei, né? No caso aí, a Mercedes, que já tem carro nessa categoria, a BMW, a Audi também e tem algumas outras marcas aí. Mas as principais, as alemãs, né? Eu acho que ele veio para uma briga bem pesada e ele está com um preço que não é tão atrativo comparado com essas três marcas que eu falei, tá? Vamos ver como é que vai ser o comportamento desse carro, tá? Ele está, pelo que eu andei vendo, ele vai vir com a motorização 2.0 turbo com 300 cavalos, 297 para ser mais exato, tá? Então vamos ver como é que vai ser o comportamento dele aí, até cair na mão dos nossos amigos tuneiros, né? Tuneiros que eu falo não é lá fazer um monte de firulice, não, mas em questão de motorização, tá? Vai colocar um kit de padaria lá, que igual o pessoal sempre fala, né? O kit de padaria vai aumentar lá para 350, 400 cavalos, isso aí é questão de tempo, tá? Mas nesse momento, você compraria esse carro nessa faixa de preço ou você esperaria o novo Toyota GR? Uma versão totalmente esportiva também, com rodas aro 19, freio a disco. Vai vir também com os bancos concha, banco concha, tá? Vai vir com câmbio manual, tá? Com tração integral, que do Civic é só tração dianteira. Ou você já compraria esse? Eu, na minha opinião, eu esperaria, tá? Esperaria mesmo a Toyota chegar com esse carro aí. E eu acredito que agora, a partir de agora, com certeza, não vai demorar muito para vir. Ou você partiria um carro alemão? Eu vou colocar algumas imagens aqui do Honda Civic. E vou também colocar a imagem do Corolla. E aí eu quero muito, se for possível, da parte de vocês, fazer uma comparação. E qual que você achou mais bonito? O Honda Civic ou o Toyota? Eu sou bastante suspeito em dizer que eu gosto muito da marca Toyota. Eu achei o Toyota Corolla GR mais bonito do que o Honda Civic. Não estou falando para vocês que o Honda Civic é feio, porque eu também achei ele muito bonito. Mas tem uma briga meio braba ali, uma competição meio braba entre os dois ali. Bom, isso não é só nessa configuração agora, né? Na verdade, isso já vem desde lá de trás. Uma briga entre o Honda Civic e o Corolla. O Corolla, nessas últimas configurações que veio para o Brasil, perdeu aquela aparência de tiozão que ele tinha. Não me incomodo com nada, negócio de aparência de tiozão, porque nada que uma roda não faça de diferença num carro. Mas enfim, vamos ver o que vai dar nesses dois. Vou deixar aí as imagens dele, do Honda Civic e também a do Corolla, para ver qual que vocês acham mais bonito. E na tua opinião, você acha que vale a pena esperar chegar o Corolla para definir entre os dois? Ou você já compraria o Honda Civic TPR 2.0 Turbo com tração somente na dianteira? Ou esperaria o Corolla tração integral, câmbio manual com motorização, se eu não me engano, é 1.5 Turbo, mas com 304 cavalos, tá? Um pouquinho mais forte do que o Civic. Então, essa é a minha opinião. Eu esperaria, com certeza, porque não é uma compra de um valor pequeno, tá? Eu só espero que a Toyota não lance um carro também nessa configuração de valor, né? 429.500 na entrada do Civic e a versão mais top, 435. Será que a Toyota, ela vai chegar, passar desse limite do valor ou ela vai vender o carro um pouquinho mais barato? Eu, na minha humilde opinião, eu acho que uns 350.000 ficaria muito bem pago, tá? Muito bem pago mesmo. Analisando pelo seguinte, o Corolla, o top de linha hoje, o sedã, ele custa na casa do seu 190. Então, ele não pode praticamente dobrar o preço, né? Igual a Honda fez. A Honda, ela dobrou o preço. O Civic híbrido hoje, que ele começa ali em 250.000, termina em 250.000, se não me engano. E agora lançou a 435.000, a versão mais top. Eu acho que é muito dinheiro para um carro só, considerando nessa configuração que eu estou falando, tá? Eu acho que, bom, o Brasil sempre foi meio piada em questão de valor de carro, né? Mas, enfim. Vamos ficar por aí. Vocês vão ficar com as imagens dos dois. Depois vocês comentem aí para mim qual que vocês acham mais bonito. O Honda Civic, TPR ou o novo Corolla GR hatch, tá bom, pessoal? Eu acho que é por isso que eu estou vindo aqui hoje para falar com vocês, dando a minha opinião. Eu acho mais bonito o Honda. Achei muito bonito o Honda, né? Eu quero me consertar. Eu achei muito bonito o Honda. Mas o Corolla, eu acho que ele tem uma pegada um pouquinho mais interessante, tá bom? Bom, pessoal. É por isso aí. Hoje, tá? Fica com Deus. Agradeço de você ter assistido o meu vídeo. Se gostou desse conteúdo, inscreva-se, comenta, compartilha e ativa o sininho aí. Tá bom, pessoal? Fica aí com as imagens desde agora. Tchau, obrigado. Fica com Deus que eu estou com ele. É nóis. Vai lá. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.